Fala pessoal, tudo bem com vocês? O pessoal que eu estou ensinando aqui a vocês é como estar habilitando ou desabilitando a vibração dos botões, seja quando você está digitando ou fazendo outra coisa, tá? Primeiramente, você vai vir aqui, vai acessar as configurações do seu dispositivo, acessando as configurações tem essa opção assim aí com um alto-falante de sons e vibração. Você vai clicar em cima, vai descer um pouco, controle de som e vibração do sistema, tá? Então aqui, você vai desabilitar aqui as opções que você tem do teclado, ele vai parar de vibrar enquanto você estiver digitando interação por todos, quando você tocar o celular não vai mais virar, é isso. Você vai vendo as opções que você quer e que vão ficar ao seu custo, deixar a opção ativada, porque quando você conectar o carregador, o celular vai dar uma abelada para dizer que foi conectado, tá? Esse foi o vídeo pessoal, bem simples, tá? O vídeo foi esse, obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau!